Um acidente entre carro e moto deixou uma pessoa ferida esta tarde na avenida Otávio Golfeto, no José Sampaio, em Ribeirão. Segundo o corpo de bombeiros, o motociclista bateu na lateral do veículo. Ele sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo SAMU e levado para o pronto-socorro. O condutor do carro não se machucou. O trânsito no local ficou parcialmente interditado até a remoção dos veículos.